Olha, esse mês também é dedicado a campanha Agosto Dourado, dedicada à promoção da amamentação. O leite materno é essencial para o desenvolvimento saudável dos bebês, oferecendo todos os nutrientes necessários nos primeiros meses de vida e protegendo contra diversas doenças. Mas a alimentação, a amamentação, que não deixa de ser uma alimentação para os bebês, também é muito importante para a saúde das mães. Sabia disso? Não é só para a saúde do bebê, é para a saúde das mães também. Sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio a médica oncologista, especialista em câncer de mama, a doutora Erijan Andrade. Doutora Erijan, obrigado por estar aqui, um bom dia para a senhora. Bom dia, obrigado por mais uma vez estar aqui no Alô, doutor. Isso. Bom, muitas curiosidades, agora a gente vai para as perguntas do povo e vai dialogando então. Vamos lá, telão do balanço geral em ação. Lourdes Santana, lá de Divina Pastora. Por que as mulheres que amamentam têm menos chances de desenvolver o câncer de mama? Aquilo que a gente falou, a amamentação é fundamental para a criança, mas também é importante para a saúde da mãe, né doutora? Sim. No momento que a mãe amamenta, ela diminui os níveis de estrogênio, que é um dos hormônios femininos que sabemos que está ligado ao câncer de mama. Então, quanto eu tenho de proteção? Eu tenho proteção de 22% se a mãe amamentar até seis meses e cerca de 26% de proteção, de diminuição do risco de câncer de mama se a mãe amamentar até um ano. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do BG. Marcia Souza, lá de Estância, por que o leite materno é considerado um alimento de ouro? Porque, além de alimentar o bebê, ele protege contra várias doenças. Então, a gente sabe que o bebê, quando ele nasce, ele não tem ainda o intestino dele, ele ainda não foi desenvolvido. Então, a gente vai ter um alimento que consegue lidar ainda com essa imaturidade do intestino do bebê, que vai ser melhorado com cerca de três meses, que é aquela história das cólicas no início, ali do recém-nascido. Melhora com três meses, quando ele já está totalmente desenvolvido. E a gente sabe que protege contra a pneumonia, protege contra a diarreia, as doenças gastrointestinais. Vai aumentar a imunidade do bebê. Agora, na época do Covid, a gente sabia que, vacinando a mãe, a gente também está protegendo o bebê contra o Covid. Então, a gente tem várias possibilidades de proteção do bebê com leite materno. Telão do BG em ação. Vamos lá, Luzia Nascimento, bairro Centro, Baracaju. O período de amamentação deve ser de, no mínimo, quanto tempo? Uma pergunta curiosa. Quanto tempo é que a mãe deve manter a amamentação? Então, no mínimo, seis meses de amamentação exclusiva. Ou seja, sem água, sem o chazinho. Sem água, sem nada. Só o leite materno. Só o leite, até seis meses. Com seis meses, a criança começa a fazer a introdução alimentar, e aí fica com leitinho e a comida até os dois anos. Vamos lá, telão do Balanço Geral aqui. Mais perguntas. Aline Alves, bairro Coroa do Meio. A mulher que amamenta tem menor risco de desenvolver o câncer de endométrio e o de ovário? Sim. Ela diminui. Em ovário, a gente tem esse cálculo de 2% a cada um ano de amamentação. E lembrando que o câncer de endométrio, apesar de ser muito pouco visto, ele é mais raro de acontecer. É o câncer do corpo do útero. Então, a gente tem dois cânceres que podem acontecer no útero. O do corpo do útero e o do colo do útero. O do corpo, que é o do endométrio, ele diminui com a amamentação também o risco. Telão do BG em ação. Vamos lá. Mais uma pergunta, Lúcia Vieira, de Itabaiana Grande. Por que a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre a mãe e o filho? Então, fortalece sim, porque existe ali a visualização. Então, o bebê visualiza e ele sabe que ele está sendo alimentado. Então, existe esse aumento do vínculo, que é até importante nas maternidades. E quando a gente sabe que começar a amamentação até duas horas após o parto, faz uma diferença muito grande para essa mulher conseguir manter a amamentação até os seis meses. Divido a esse vínculo formado entre a mãe e o bebê. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui, no telão do BG. Maria do Socorro Santos de São Cristóvão. Qual a orientação para a mãe que teme os efeitos da amamentação, como, por exemplo, medo que as mamas fiquem flácidas e caídas? Aliás, eu tenho aqui duas perguntas que chegaram pelo WhatsApp do Balanço Geral, que são com esse mesmo conteúdo. A amamentar faz com que o peito da mulher fique mais flácido? Eu sempre falo para as minhas pacientes, quando a gente está falando de câncer de mama, que, veja, a flacidez da mama vem muito do que no momento que a gente entra na menopausa, existe a mudança da glândula mamária. Então, a mama, ela se modifica. Ela sai de glândula, já que o corpo percebe que a mulher não vai mais amamentar, ela entrou na menopausa e se transforma em gordura. Isso faz com que a gente facilite a mamografia a partir dos 40 anos. É por isso que existe, a gente não faz mamografia antes. E eu sempre brinco. Veja, mulheres, não tem jeito. A mama vai se transformar em gordura e gordura ela é flácida. Então, vai acontecer independente de você amamentar ou não. Só para... tem uma pessoa que mandou a pergunta aqui. A senhora falou em seis meses. Então, antes disso, nada de tirar. E a partir disso, você falou em seis, o prazo mínimo. E o prazo máximo tem? Dois anos ou mais. O que a Organização Mundial de Saúde prefere? É seis meses obrigatório. Que hoje, o Ministério da Saúde está com um índice no Brasil de 45,8%. Sendo que o Ministério da Saúde se compromete a chegar até 70% em 2030. Porque a gente está muito fora do índice mundial, que seria o 70%. Mas, a gente pode amamentar até os dois anos. A gente sabe que tem realmente um benefício gigante para a criança ou mais. E aí fica livre para a mãe. Perfeito. Doutora Dejan, muito obrigado pelas explicações. Uma ótima quarta-feira para a senhora. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada.